Muito obrigado Sr. Presidente, queria antes de mais saudar as doutoras aqui presentes e agradecer a disponibilidade para virem aqui dialogar connosco. Esta audição, portanto não vale a pena perder muito tempo com os antecedentes, penso que estão familiarizadas com os antecedentes e portanto eu vou direto às questões que gostaríamos ter, o Partido Socialista, quero reiterar isto, aliás a doutora Antónia Arno é considerada por muitos o pai do Serviço Nacional de Saúde, portanto nós estamos muito orgulhosos do Serviço Nacional de Saúde sobre as várias valências, mas nós temos que analisar cada caso e portanto é essa a perspectiva que nós temos aqui, uma perspectiva construtiva, tentar melhorar os serviços e a primeira questão é precisamente sobre o Serviço Urgos, ou seja, é um serviço recente, com uma equipa multidisciplinar que aliás está aqui presente, eu gostava de saber desta equipa quais são as pessoas que estão desde o início, primeira questão, e se não estão, quando é que entraram e em segundo lugar se há quem coordena a equipa, porque estas questões como o Standards of Care referem e saberão muito melhor do que eu, mas eu vou ler apenas um parágrafo do Standards of Care que diz que os profissionais de saúde podem assistir a indivíduos com desferido de género, contribuindo para afirmar a sua identidade de género, primeira questão, explorando diferentes opções para a expressão de género e dessa identidade e três, tomando decisões sobre opções de tratamento médico para aliviar a desferido de género, ou seja, como as doutoras sabem, melhor do que eu, nós temos várias coisas que são diferentes, uma coisa é a expressão de género, outra coisa é a hormonoterapia e alguns destes jovens e adultos poderão ficar satisfeitos só com esta hormonoterapia e depois há uma fase posterior que é cirurgia e dentro da cirurgia, bom, para além do M2F e o F2M, há várias fases da cirurgia que se podem fazer mais avançadas ou não, sendo que F2M pode-se chegar a 12 cirurgias e portanto há aqui uma, o primeiro ponto que eu gostava de fazer, aliás o segundo, o primeiro era sobre a equipa, o segundo é sobre a forma de avaliação global e o acompanhamento destes jovens do ponto de vista do tratamento clínico. E se isto é muito claro para os jovens e adultos que o chegam, porque isto é outra coisa que é muito referida nos tantos à self-care, que é, é importante informar não só as pessoas que recorrem a estes tratamentos, como as suas famílias. Isto era um outro ponto que eu queria focar. Quando um pai tem uma filha à nascença e que se torna um rapaz, aquilo que os pais nos dizem é que, bom, no fundo tem que fazer o luto de uma filha e acabam por ter um filho. Isto tem um impacto brutal nos pais e portanto em que medida é que a URGS se dialoga com os pais não só quando eles são menores de 18 anos, mas quando são de 20, 22, 24, 26. Ou acha que lá por eles serem adultos os pais já não têm nada a ver com os pais e, bom, portanto, a questão do acompanhamento, do acompanhamento não só da pessoa com disferido género, mas também o eventual acompanhamento da família, caso essa pessoa não veja objeção. Obviamente, se ela for maior pode objetar que os pais estejam presentes, mas se não objetar, em que medida é que isso é acompanhado. Portanto, esta questão é fundamental. Nós, Assembleia da República, temos a função de fiscalizar a atividade do Governo e o Governo é por aí abaixo, inclui as entidades públicas e empresariais que são, neste momento, os hospitais e os serviços. E, de facto, pelos testemunhos diretos que nós recebemos de jovens, há, já foi dito aqui e eu corroboro, uma certa insatisfação em relação ao funcionamento da URGS e a resposta. Não há muitos dados empíricos, quer dizer, houve um relatório que a Amplos nos deixou aqui, que dá, bom, é uma amostra não muito grande, mas são 49, e a repartição de cirurgias por vários hospitais do país. E, de facto, aquilo que é a Unidade de Referência Nacional, onde se referencia toda a gente para fazer estas cirurgias, têm 13 em 49. Ora, isto significa, mas podemos estar enganados, que a URGS, o Centro de Hospitalidade da Universidade de Coimbra, neste momento, não está a dar uma resposta adequada a esta situação. Para terminar, porque penso que estou a esgotar o meu tempo, eu queria apenas dizer que é muito importante perceber os vários papéis dos diferentes clínicos aqui presentes, e nomeadamente uma última questão, que é esta. pergunta, alguns dos doentes que vos chegam já têm um passado, ou seja, já chegam com relatórios clínicos, ou de psiquiatras, ou de psicólogos, etc, etc. E, portanto, qual é o tipo de resposta que vocês dão nestes casos? Voltam a fazer tudo do início, porque há aqui uma questão crítica, que é o tempo para esta gente. Esta gente tem características depressivas, como sabem. A taxa de suicídio é mais elevada do que as pessoas, outras pessoas, que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, há aqui uma questão que é fundamental, que é saber como é que se articula a URGS com, digamos assim, um processo que muitas vezes já vem de trás, quando as pessoas chegam a URGS. E, finalmente, para acabar, que tipo de follow-up, ou seja, uma pessoa que faltou uma consulta, e que passado seis meses, oito meses, não diz nada, vocês contactam essas pessoas novamente ou não contactam. Ficava agora... Muito obrigado, Sr. Presidente.